Pois é, pessoal. Ontem estouraram dois escândalos contra Bolsonaro. Nossa senhora, não que o Bolsolão do MEC e não sei o que lá estão querendo botar Bolsonaro no meio de um escândalo de corrupção. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por TNT, Rodrigo Pinto e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o primeiro escândalo foi o escândalo que eles estavam chamando de Bolsolão do MEC. Porque, segundo, interceptaram uma gravação do ministro da Educação falando que a prioridade são os municípios que mais precisam. Mas que depois disso são os municípios indicados pelo pastor fulano de tal. Detalhe, ele estava falando com o pastor fulano de tal. Vamos ouvir aqui o que ele disse para a gente entender exatamente o que aconteceu. A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam. E, segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada para o alívio, e tudo para o Gilmar. Está entendendo o Gilmar? Sim, senhor. Sim, senhor. Ele escuta. Sim, senhor. Ele escuta. Ele escuta. Ele estava falando com o tal do Gilmar e estava falando com ele, não, a prioridade é atender você e não sei o que lá. Olha só, esse tipo de coisa está muito mais para ele puxando o saco do cara do que para realmente estar fazendo um privilégio, privilegiando alguém. Mais adiante ele fala aqui que não, que eu estou fazendo isso porque Bolsonaro mandou. Mas por que? Justamente porque ele está falando com o tal do Gilmar, ele está puxando o saco do cara, está querendo apoio. Ou seja, estou querendo colocar isso como se fosse uma coisa ilegal, que não sei o que lá, que ele estava privilegiando. Primeiro, para privilegiar mesmo tem que ver se o dinheiro foi mesmo. Mas tudo indica aqui que não foi. O que ele falou, privilegiar primeiro os municípios que precisam, e depois falou para o cara, não, depois vou privilegiar os seus. Mas, cara, esse é o tipo de coisa que se fala para puxar o saco do cara, para pedir apoio. Não é necessariamente o que está acontecendo, né? Então, isso aqui é uma besteira sem tamanho, é lógico, a oposição vai usar isso para caramba, né? E a outra coisa que saiu ontem também foi a velha e requentada questão da val do açaí, né? O Ministério Público, lógico, no ano eleitoral, agora a gente vai ver muito isso, o Ministério Público foi lá e pediu a condenação, ou seja, fez a denúncia de Bolsonaro. A gente sabe que essa denúncia só pode ser aceita com licença do Congresso, então meio que isso daí não vai andar para frente de qualquer forma. É apenas a questão midiática. Esse caso da val do açaí é um caso antigo que Bolsonaro já explicou há muito tempo atrás. Essa aqui é a val do açaí, é uma conhecida dele que trabalhou no escritório, na Câmara, na função como auxiliar dele. E daí fizeram um escarcel com esse caso, né? A repórter foi lá, ela estava na loja dela, ela tem uma loja de açaí lá em Angra dos Reis e coisa e tal. É uma besteira enorme porque já tem até jurisprudência dizendo que funcionário de deputado da Câmara não precisa trabalhar dentro da Câmara. Se você acha isso certo ou não, eu não sei. A minha visão disso eu já falei para você. Meu amigo, depois que o dinheiro saiu do seu bolso, que você já pagou imposto, onde é que isso vai ser gasto? Não importa, porque é tudo desperdiçado mesmo. Tudo que o governo faz é desperdiçado. De acordo com as regras do próprio governo, funcionários da Câmara não precisam trabalhar dentro do escritório, até porque, dentro do prédio da Câmara, até porque se botassem todos lá não caberiam. É muito assessor que tem cada deputado, então não tem como fazer isso daí. Então esse caso é muito antigo, já usaram isso contra Bolsonaro em 2018, e agora estão querendo requentar de novo o caso da val do açaí. Não sei o que é lá, né? Enfim, lembra, em 2018, quando levantaram isso a primeira vez, o Bolsonaro não era nem presidente, não precisava nem de licença do STF e do Congresso para processar ele. Naquela época não foi para frente. Agora estão botando isso aqui, eles sabem que não vai para frente também, mas querem colocar essa coisa como, né, olha só, Bolsonaro, corrupto e coisa e tal. Ou seja, esperem que vão vir muito mais coisas desse tipo daqui para frente, porque eles já perceberam o problema deles. O problema deles é que, na questão da pandemia, que eles esperavam usar contra Bolsonaro nessas eleições, eles já viram que isso não tem tração popular. O povo ficou preocupado com a pandemia? É lógico que ficou, todo mundo ficou preocupado. Muita gente morreu, uma coisa terrível e coisa e tal. Mas o fato é que o povo olha para o resto do mundo e vê que morreu muita gente num monte de lugar. Então é muito difícil usar isso contra Bolsonaro especificamente. Foi uma tragédia que aconteceu no mundo todo, não no Brasil particularmente. Então a pandemia não gera essa indignação popular que a corrupção gera. Mesmo na CPI da Covid, vocês lembram, o único momento ali que eles conseguiram fazer alguma coisa que chamou atenção foi quando acusaram a questão da corrupção, da Covaxin e coisa e tal. E mesmo isso era um tal de disse-me-disse, fulano falou que Beltrano disse, que Ciclano viu que não sei o que lá. Enfim, acabou que não chegaram a lugar nenhum ali também. Então, comecem a se acostumar com isso. Vão vir vários desses entre agora e o final e as eleições. Mas o fato é que todo mundo olha para esse tipo de coisa aqui e vê que é coisa pequena. Olha só isso aqui. Ah, não, estou querendo fazer um escândalo disso aqui. O cara estava conversando com o próprio pastor. É óbvio que ele estava puxando o saco do cara. Não estava fazendo nada de errado ali. A condenação porque a funcionária fantasma da Câmara de 200 anos atrás. Caso mais antigo que tudo. Enfim, por que esse pessoal está preocupado em tentar colar Bolsonaro com corrupção? Pelo motivo óbvio. Eles sabem que este é o grande problema do Lula. Esse é o problema pelo qual o Lula não tem chance nessa eleição. Ele sabe que quando chegar mais adiante, vão tentar colar essas coisas em Bolsonaro. Ah, porque parece que teve um áudio do ministro prometendo ajudar um pastor. Ah, porque teve uma funcionária fantasma que ganhava 5 mil por mês e não ia na Câmara. Trabalhava por fora e não sei o que lá. E aí junta isso. Aí compara isso com sei lá quantos bilhões que foram perdidos lá naquela refinaria de Pasadena. Não sei quantos bilhões no Porto de Mariel. Não sei quantos bilhões, não sei aonde, perdido em corrupção. Compara o tamanho das coisas. Vê o tamanho desse tipo de problema. Olha só, político não tem ninguém santo nisso não, meu amigo. Vocês acham que Bolsonaro é santo? Não, não. Todo mundo tem rolo nisso daí. Mas compara o nível do problema. E as pessoas vão ver que esse tipo de coisa é realmente inútil. O que é aquela pesquisa FSB, BTG, FSB que a gente falou, que deu o ganho pro Lula em primeiro turno, não sei o que lá. Mas quando você fala de partidos políticos, o PT ainda é muita gente mais contra o PT do que a favor do PT. Ou seja, é muito fácil pra Bolsonaro colar o Lula no PT. O Lula é PT, vai estar lá no material de propaganda dele, o PT do lado. Então é muito fácil colar ele nessa corrupção toda. E o pessoal sabe que esse é o ponto fraco do Lula. Esse é o ponto que realmente vai decidir a eleição. É a corrupção. A pandemia, não sei o que lá, acusaram o Bolsonaro pela pandemia e coisa e tal. Vão jogar isso no lixo, porque isso não serve de material de campanha. Isso sensibiliza muito pouca gente. Tipicamente sensibiliza aquele pessoal, os fica em casa gourmet. Sabe fica em casa gourmet? Aquele cara que já tem uma casa rica, que não precisa fazer nada. Ele fica, não, fica em casa com uma tacinha de vinho e a empregada fazendo comida na cozinha. A empregada trabalhou, teve que sair de casa pra fazer comida pra você. Mas fica lá, os fica em casa gourmet, esse pessoal fica sensibilizado. Mas esse pessoal é muito pouca gente, não tem voto, né? Então, esse é o problema deles. Estão começando essas acusações de corrupção contra Bolsonaro e vão fazer mais um monte. Pode esperar, porque essa é a única saída deles. Tem que tentar equiparar Bolsonaro a Lula em termos de corrupção. E é muito difícil fazer isso, porque Lula, meu amigo, foi o grão-mestre de toda a corrupção no Brasil. É um cara que fez o maior esquema da história do Brasil, quiçá do mundo de corrupção. E, lógico, eles não estão de brincadeira, não. Imagina se Bolsonaro faz uma página como essa aqui, mutirão de informação e comunicação, brigadas digitais do Bolsonaro. Imagina se fosse Bolsonaro fazendo isso. Não, ele já estava, putz, prende todo mundo. É absurdo, gabinete do ódio, coisa e tal. Mas, né? É a esquerda, é a Kut, é o Lula. Aí ninguém vai falar nada. Vão deixar isso daí. Mas também não tem problema, porque eu falo pra vocês, esse tipo de coisa aqui é o tipo de coisa que só mostra o quanto eles entenderam errado como funcionam as redes sociais. Eles ficam achando que botando um monte de informação na mão do pessoal, tentando convencer as pessoas, vão conseguir convencer alguém de alguma coisa. Não, não vão. Eles já perderam essa guerra há muito tempo, né? Estão querendo fazer um esquema igual os robôs russos fazem aqui no Brasil. Os robôs russos têm conseguido algum apoio. Principalmente por quê? Porque tem agente pago aqui no Brasil. Você pode ter certeza que tem. Do jeito que está a propaganda russa caminhando aqui no Brasil, é porque tem gente graúda recebendo dinheiro dos russos. É o esquema que eu falei lá da carta do pessoal do FSB. Isso aqui, eles não vão conseguir muito longe com isso não, não adianta. E, pra complementar, o Lula tá falando que eu ainda não me defini como candidato. Não tô dizendo que eu vou me candidatar. Esse cara tá com medo. Ele sabe que ele vai ter um problema agora. Ele, se não se candidatar, se terminar a carreira política dele agora, a carreira política dele acaba numa boa. Não, fui solto, fui inocentado de tudo, ponto final. Se ele participa dessa eleição, cada podrezinho dele vai ser relembrado nessa eleição. Ele vai acabar perdendo pro Bolsonaro e ainda jogando o nome dele no lixo. Ele sabe disso, por isso tanta resistência. E eu ainda acho que vão dar um jeito dele sair dessa. E, pra complementar, essa foi muito engraçada. Esse vídeo do blog do Lisboa tá muito engraçado mesmo. O Lula foi lá no acampamento do MST falar pro pessoal. Fizeram um palanque pra ele fazer aqui pequenininho, né? Só que o palanque era pequenininho. Quando o Lula viu o palanque, ele ficou preocupado. Ele falou, não, não vou subir nisso aí, não. Vai ficar meio ridículo nesse palanquezinho pequenininho, não sei o que lá. E acabou que não foi. Deu o piti, não subiu no palanque. Deu a volta ali, ele deu o chilique lá. Não sobe no mega palco, não sei o que lá. Aí ele deu a volta ali, falou pro pessoal, coisa e tal, mas não subiu no palanque. É, meu amigo, o Lula tá preocupado. Eu quero ver no dia que ele vai fazer isso numa cidade. Ali no MST, pô, lógico, só tem apoiador dele, né? Quero ver ele fazer isso numa cidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. MST, pô, lógico, só tem apoiador dele. 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 MST, pô, lógico, só tem apoiador dele.